O município, desde que foi convidado pela doutora Amanda para fazer um termo de cooperação, nós assinamos esse termo e estamos aí com os nossos facilitadores em formação, já tivemos a formação, então já foi executado bastante ciclo de paz no município e eu falo que o município só tem a ganhar com isso. Já facilitamos nas escolas, no fórum, na Câmara Municipal e é um aprendizado a mais. E tenho certeza que as pessoas que participaram do ciclo gostaram e nós estamos aí para somar. A gente fica muito feliz aqui de ter acontecido no município de Alto Garças, agradecer aqui ao Poder Judiciário em nome da desembargadora Clarice, que ela plantou essa sementinha aqui alguns meses atrás e aqui em especial a doutora Amanda, que abraçou essa ideia juntamente com a Nayara, toda a equipe do tribunal ali aqui do fórum. E claro, quando veio nos propor isso, nós como gestores não poderíamos deixar de abraçar essa ação também. Então, corremos atrás, fizemos projeto de lei, encaminhou para a Câmara, os vereadores aprovaram, já agradeceu aos vereadores que aprovaram, porque precisava dessa lei, que daí tem uma parceria do município com o Tribunal de Justiça e isso foi feito. Então, foi assinado esse círculo de construção de paz, foi realizado agora essas formações, a gente fica muito feliz, fiquei muito contente em ver que Alto Garças se destacou aqui nos municípios do Mato Grosso, com mais de 600 pessoas passando, sendo circuladas e eu tenho certeza que isso só traz uma paz, um conforto, uma alegria pessoal e profissional. E de fato, justamente isso, um incentivo para a nossa população, para que a nossa população fique cada vez mais em um sistema de sociedade comum melhor. Isso, isso, o círculo é para isso, para agregar as pessoas ali onde tem um conflito. Então, nas escolas, fiquei feliz que temos representantes em todas as nossas escolas, tanto estaduais como municipais. E ali a gente sabe que hoje, tudo que vem acontecendo, passamos alguns meses apavoradas dentro das escolas, então quer ser não só alunos, como os pais, professores, auxiliares, equipe técnica, enfim. Então, isso vai ajudar. E não só aí nas escolas, então nós temos aí todos os órgãos, todas as famílias que precisarem. Hoje temos vários formadores aqui, 39 formadores, e isso é uma sementinha que foi plantada e eu tenho certeza que será multiplicada. Esse projeto ainda vai continuar aqui no município.